Olá pessoal do canal Olhodaga Rural, estamos aqui nessa barragem fazendo uma pesca aqui com a vara de molinete, está jogada lá na frente, também estou pescando com vara de pau vamos fazer uma pesca aqui nessa barragem, estou aqui na capaixa estava parado, deu para ventar, lá naquela serra, está chovendo, pula lá daquela serra muita água aqui nessa barragem, ela estava sangrando para o corbi, o sangador deve vir desse aqui, um sangrado aqui do outro lado, água aqui ainda, sangrado, a vaca ali está bebendo água, está sangrando aqui está chovendo ali naquela serra, a água está fazendo onda já está chovendo aqui, começando aqui o marco está chovendo pessoal, a gente vai embora, vamos, deu para pescar, está fazendo muita onda na água, assim é muito ruim para pescar aqui para nós, está bem paradinho, com essa chuvinha aqui que era boa para pescar, a gente vai se ventando, fazendo onda na água, está o outro pescador aqui está subindo uma estrada aqui, uma subida, aqui está uma cerca de arame, um burano, um burano, um burano, tem um pé de um buzeiro, estrada aqui só passa mal, gente de pé e gado, animais, estrada bem acabada aqui tem um pé de agaroba, nasceu aqui por ele e sim pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, vale